Você tem um minuto para aprender o que torna a Wikipédia diferente das plataformas de mídia social? Wikipédia, a enciclopédia livre, é o único site entre os 10 mais visitados no mundo que é hospedado por uma organização sem fins lucrativos. Seu único propósito é beneficiar o público por meio do compartilhamento de informações educacionais, graças às suas rígidas políticas de privacidade. A Wikipédia não coleta seus dados como compensação, nem se sustenta por meio de anúncios. Mas o que realmente torna a Wikipédia única é o fato de que ela é construída por uma comunidade de pessoas voluntárias. Qualquer pessoa pode editar a Wikipédia, seja ela especialista ou iniciante, desde que as informações sejam bem fundamentadas e tenham um ponto de vista imparcial. Pessoas voluntárias decidem e sustentam essas normas, e a Fundação Wikimedia defende seu direito de autogestão. Devido a esse modelo liderado pela comunidade, a Wikipédia é a maior referência para as pessoas aprenderem qualquer coisa online. Vale a pena proteger isso. E é isso que torna a Wikipédia diferente das plataformas de mídia social em apenas um minuto. Obrigado. Obrigado.